Música Resolva meus problemas, eu entrego tudo a ti Senhor, Senhor, é tua paixão de mim Resolva meus problemas, eu entrego tudo a ti Música Música Senhor, Senhor, é tua paixão de mim Resolva meus problemas, eu entrego tudo a ti Senhor, Senhor, é tua paixão de mim Resolva meus problemas, eu entrego tudo a ti Música 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 Nem o Senhor, tem compaixão de mim Resolva meus problemas, eu entrego tudo a ti Nem o Senhor, tem compaixão de mim Resolva meus problemas, eu entrego tudo a ti Música Música Está presente Olha meu resto dessa cesta Nos leva cá Está presente Averso a toda essa cesta Senhor, Senhor Tem compaixão de mim Resolva meus problemas Eu entrego por a Ti E eu, eu, eu